Salve, salve galera que gosta de música e um bom papo. Chegou a hora daquele programa maroto e hoje visitando uma verdadeira deusa que mora numa casa muito especial. Então se deu curiosidade, não sai daí que Produção Independente está no ar. E como eu falei, aqui do meu lado, uma deusa chamada Raab. E esse nome, gata? De onde surge? Qual a origem desse nome maravilhoso? Então, Raab vem dos meus pais, né? Eles escolheram por serem bem cristãos. E é um nome bíblico também, é um nome árabe. E significa em árabe grande rio. Seu nome de batismo é o seu nome artístico e é um nome bem diferente, bem bacana. Mas eu queria falar de outra coisa também, Raab. Você mora numa casa bem interessante, cheia de artistas, né? Cheia de produtoras, na verdade. Como é que é essa casa? O que acontece nela? Eu estou falando da Casa Laranja, que fica no Castelo Branco e que produz um monte de coisa. Então conta para a galera o que é que rola aqui. Então, a Casa Laranja é um espaço onde algumas mulheres se juntaram, né? Todas elas trabalhavam de alguma forma com cultura, com arte. E nós queríamos abrir espaços onde nós pudéssemos fazer coisas que geralmente não existe muito espaço para as mulheres. Então, observando isso, especialmente na arte, na produção, a gente se juntou e há mais ou menos três anos, né? A gente vem tendo a Casa Laranja como um laboratório de produção, onde a gente chama os artistas, faz atividades, propõe eventos, temáticas diferentes. Começou com grandes festas, né? Gréias, como a gente chama. E hoje a gente já promove outras coisas, oficinas, debates, né? E tem dado certo. E a gente até agora tem só feito mais e tendo mais estiga para continuar fazendo. Tem alguma página que a galera possa seguir? Tem no Instagram, arroba Casa Laranja Produção. Tem no Facebook também, Casa Laranja. E é só seguir a gente lá. A programação toda está lá. Está lá. E aí eu queria que você contasse para a gente, Rabi, como é que você chegou na música, né? Você faz faculdade, você faz universidade ou já terminou o curso? Terminei, terminei. Qual é a sua formação? Então, a minha formação é em relações internacionais. Nossa, tudo a ver com música. Tudo a ver. Em relações internacionais, eu sou da área dos estudos para pais, que é uma área focada em teoria e prática e que a gente tenta desenvolver e estudar o que é uma cultura de paz, né? O que a gente pode fazer para que o mundo seja um mundo melhor, um mundo onde todo mundo possa ser e se sentir incluído, né? Então, é uma paixão, uma área da minha vida que é meio uma paixão minha. E aí a música, eu acho que veio um pouco antes disso até. Veio na infância, em corais, cantando em corais. Gostava muito de corais. Em igreja também. Começa assim, né, às vezes. Eu comecei assim. Comecei. Eu era anjinho da igreja. E aí, o que acontece? Quando eu vim para cá, para Paraíba, já era brincante da cultura popular. Você é de onde? São Luís. Maranhão. Maravilhoso. Mas costumo dizer que sou maraibana, que é a junção dos dois, né? Da terra que me acolhe e que eu tenho como minha terra também e do meu estado, assim. Então, eu sou brincante da cultura popular já, lá. A gente nasce dançando, boi, brincando, cultura. Enfim, a cultura popular é muito forte, né? E aí, quando eu vim para cá, a mesma coisa. Muito forte também. Então, isso é uma paixão. E foi onde eu me encontrei como mulher na música. Por outras mulheres também. Então, aqui, o meu primeiro ano foi o primeiro ano do Bloco das Calungas. Foi quando as meninas lançaram o bloco, né? E fizeram as primeiras oficinas para o bloco. Desde então, todos os anos, eu saio nas Calungas. Não saí neste, 2019. Porque voltei para o Maranhão para ficar um pouco com a família. Mas, desde que começou, estou sempre nos movimentos do Bloco das Calungas. Fortalecendo aí a cena das mulheres. E também é muito bom. É uma troca maravilhosa. Então, aproveita e diz para o pessoal que está assistindo o que é as Calungas, né? Então, as Calungas é um grupo de batuque de mulheres. Que se reúnem... As Calungas é um grupo de batuque, né? O Bloco das Calungas acontece todo fevereiro. E no fevereiro, no carnaval, aqui, eles saem no centro histórico, no Beco da Cachaçaria Filipéia. E é um bloco que, todos os anos, abre aí chamada para oficinas, a partir de outubro. Eu fui, toquei com as Calungas durante um ano, com o bloco, o batuque das Calungas. E o bloco, todo ano, faz uma chamada aberta para todas as mulheres que queiram... Só participam mulheres. Participam, só mulheres. Maravilha. Coisa linda. Rabi, a gente tem uma dinâmica bem interessante, que é o seguinte. A gente vem aqui conhecer os artistas, as pessoas que trabalham com música, com a produção cultural. Mas fica pensando o que essa galera consome de música, né? O que vocês ouvem, o que vocês gostam, que artistas estão inspirando. Então, eu queria convidar você a indicar para o público que está assistindo algum videoclipe que você tenha assistido recentemente ou não, mas que de alguma forma tenha deixado aí algum sentimento bacana para você. E que seria legal a galera que está assistindo a gente também poder conhecer. Então, eu vou indicar Giosa Poderosa, de Luana Flores, Fete, Amanda Alto. Som totalmente paraibano, lindo, com uma produção audiovisual maravilhosa. De Milena Medeiros, uma equipe linda. E é nossa, né? Maravilha. Luana, se garantindo muito aí na produção musical, que é uma área muito pouco abordada pelas mulheres. Eu acho que pelas dificuldades, pela questão econômica e tudo mais. Mas, assim, feliz com o resultado. Não conheço esse clipe. Vou assistir agora com você que está em casa. E a gente, depois do clipe, faz um intervalozinho e volta já. Eu sou a diosa toda poderosa Bajo as montanhas, com o melão entre as rocas Chego ao valle, Deus echa mujer A terra reverdece, é tempo de crescer Eu sou a diosa toda poderosa Eu sou a diosa toda poderosa Bajo as montanhas, com o melão entre as rocas Chego ao valle, Deus echa mujer A terra reverdece, é tempo de crescer Eu sou a diosa toda poderosa Eu sou a diosa toda poderosa Bajo as montanhas, com o melão entre as rocas Chego ao valle, Deus echa mujer A terra reverdece, é tempo de crescer Eu sou a diosa toda poderosa Tu eres diosa toda poderosa Bajo as montanhas, com o melão entre as rocas Chego ao larga, Deus echa mujer A terra reverdece, é tempo de crescer E a terra reverdece, é tempo de crescer Abarramos as montanhas com ela entre as rocas Chegamos a raiz, Deus deixa a mulher Na terra rebeldecer, quem pode crescer? Eu sou o Deus a toda poderosa Desço das montanhas como água entre as rochas Chego selvagem, Deusa e mulher A terra reverbera, é tempo de crescer 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 A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o Produção Independente E agora com uma novidade A gente está fazendo uma parceria bem bacana Com o pessoal do Islã Paraíba E aí eu convido você e você, Raab A ver uma poesia extraordinária De um poeta maravilhoso Que está se destacando na cena Inclusive campeão paraibano E foi para o Islã Brasil no ano passado E que representa muito Com vocês, Bichard Ainda posso ouvir As correntes arrastando no chão Ainda posso ver O navio negreiro jogando os pretos no chão Ainda posso sentir O chicote rasgando as costas do irmão A minha cultura é preta E a minha raça sempre será preterida Então não venha com esta opressão Em forma de opinião imunda Porque a pomba branca da paz A galinha preta da macumba Racismo não é vitimismo, irmão Mas talvez eu tenha que te mostrar em fatos Porque desse jeito tu não acredita, não Marielle Franco Mulher preta empoderada Dona do próprio nariz Residente da quebrada Foi assassinada Mão armada Abala sangue Feminicídio Isso não te abala Dan Dara Mulher trans espancada Na rua arrastada Rafa Braga Pedro Gonzaga Quantos pretos Perderam sua vida por nada E isso Não é acaso do destino Ou falta de sorte É que no leito do parto do preto Ele assina seu contrato com a morte Marielle Me desculpa Da tua morte eu também tenho culpa Deixamos você fazendo tudo sozinha Lutando pela sua liberdade E também pela minha Era pra gente ter se movimentado mais Mas infelizmente Não podemos voltar atrás Mas se tá te incomodando Preta Chega lá e faz Fascista O Nordeste conhece tu Você pode até ser o Messias Mas só se for em forma de Beuzebú Pois é Esse é o movimento do Islã Que começou já há um tempo E que tem ocupado aí vários territórios Um movimento super democrático Poesia é uma coisa que mexe com todo mundo O que você acha do Islã? Você já participou de algum? Como é que você acompanha esse movimento? Ah, eu acompanho bem de perto Conheço a galera que sempre tá aí junta A Mari Os meninos que tão colando também O Caetano É uma galera linda, né? Vou nas batalhas Quando tem que eu sei que o Islã também tá lá super presente Acho que poesia é tudo que a gente precisa Especialmente nos dias de hoje E aí você tá se lançando no mercado local, né? Lançando o seu trabalho solo Como compositora, não só cantando Como é que tá sendo essa experiência, Rabi? Ah, tá sendo incrível, né? Eu não tenho nem muitas palavras pra... Tô ainda na vibração do sentimento, né? Tudo começou há um tempo atrás Com, acho que é o próprio movimento de cultura Que as mulheres fizeram E o Coco das Manas, né? Quando a gente se juntou Só mulheres pra fazer esse grupo E aí, sentindo as vozes anasaladas As mestres da cultura popular da Paraíba E as letras que elas criam, né? Que fala da região, da terra Do contato com a... Do cotidiano Com a vida real delas, né? Pra com a sociedade Pra com o cotidiano de outras pessoas também Influenciando toda uma comunidade Uma inspiração, né? Então a gente meio que foi se inspirando Também a compor e fazer letras E aí... Você vê que essa prática de compor é recente Não é uma coisa que você sempre fez? Então, é mais ou menos, assim Acho que há alguns anos eu tinha umas composições guardadas Mas eu precisava acreditar Precisava sentir, né? E o movimento de mulheres na música Que com as mulheres no batuque, na cultura Fez com que a gente tivesse certeza Tivesse certeza de colocar isso pra fora Então, quando você tem outras manas que dizem Poxa, tá massa! Tá lindo! Vamos cantar isso! Vamos fazer! Isso, de alguma forma, fala de nós, né? Do eu interior Desse eu político também social Desse eu artístico que tá aí agora Que a gente tá cada vez mais colocando pra fora Várias mulheres como um todo Você se sente mais força pra também se colocar E colocar sua música, sua arte E sentir que isso é uma voz que soma mais Que soma essas outras vozes que também estão aparecendo aí Saindo da caixinha E vindo pra fora É, isso é um movimento que tem crescido mesmo No segmento que eu atuo, que é o rap, né? É que a gente percebe o quanto a gente avançou Apesar de que na minha ótica Ainda um pouco lento No sentido de que, óbvio Eu queria que muito mais mulheres estivessem atuando Mas eu sei que muitas escrevem e não apresentam, né? Acabam não tendo essa coragem É verdade E eu acho que a gente tem proporcionado aí Um ambiente mais acolhedor, né? Pra nós mesmas Eu acho fantástico E aí eu quero conhecer mais o seu trabalho Fala um pouquinho o que você está pensando Que gêneros você está trazendo Quais são as temáticas que você aborda? Então, ainda toco e canto com o Coco das Manas, né? Acho que é uma paixão que não morre, assim E que é sempre o contato com outras mulheres também Jovens, maduras, mulheres, né? Dou uma rodada boa nos grupos de Batu Que aí gosto muito de me aproximar de todos eles Tambores da Lua É... Pé de elefante Pé de elefante Pé de elefante Já lhe vi lá muitas vezes Então, estamos lá no Batuque também, somando Tem um grupo que chama Ayabaz Que a gente fundou no ano passado E estreou no Grito Rock, né? No palco Bárbara E esse ano nós estivemos no Grito Rock Que é sempre uma experiência linda E aí completamos um ano de banda E estamos aí produzindo um EP com músicas autorais Totalmente autorais, né? Ayabaz É formada por Diogo Rocha Jambu Jones Conheci como Jambu Jones Laís de Oiá E Luana Flores DJ Luana Flores E a gente tem feito Desenvolvido um trabalho lindo E bem macumbístico também Porque a gente tem uma base muito na No que a gente chama de afromúsica nordestina Que é as raízes afro Da música nordestina Colocada para fora Nós fazemos esse movimento E celebramos as deusas ancestrais As deusas africanas, né? Também E as nossas deusas aqui da cultura também E aí tem surgido outros trabalhos Que estão aí se desenvolvendo E nesse meio surge aí a Rahab É... É a frente... Começando a estar à frente de um trabalho meu mesmo também Então esse movimento é um movimento coletivo Eu acho que não tem como Nada a gente faz sozinho Mas cada vez mais acreditando No que eu também Estou aí trazendo Compartilhando como arte com todo mundo Maravilha Adorei Adorei De verdade E olha, como você sabe O Produção Independente não é só Essa boa conversa Que se repete a cada edição Mas também uma boa música Então, Rahab Vamos organizar aqui Vamos chamar o seu parceiro Esqueci o nome dele, tá aqui Vitor Serrano Um carinho de pessoa E aí a gente vai só organizar aqui E a gente já volta com o Rahab Com música Com muita música E música boa, hein? Até mais Até a próxima edição do Produção Independente Valeu, galera Nessa terra linda Fiz as minhas cores Pintei de amores Cada verso num bumbar Foi lá no meu boi Eu bombei primeiro Arrastei o passo Enfeitei de laços E acabou Boiadeira Foi lá no meu boi Eu bombei primeiro Arrastei o passo Enfeitei de laços E acabou Boiadeira As aves que aqui gorjeiam Não gorjeiam Como o lar As aves que aqui gorjeiam Não gorjeiam Como o lar Se for pra te dar conselho O caminho é o meio E vai te deixar guiar Oh, ia, oh, ia, oh Confia na tua luz E no teu olhar Seguindo firme e forte Amo, ia, oh, ia, oh, ia, oh Não é o que te falta Pra se cuidar Cuidar cabocco Cuidar cabocco Cuidar, cuidar Coração que dança Pega fogo a balançar Coração que dança Pega fogo a balançar Cuidar cabocco Cuidar cabocco Cuidar, cuidar Coração que dança Chama, lança Cuidar, lança Coração que dança Coração que dança Chama, lança Cuidar, cuidar Cuidar, cuidar Cuidar, cuidar Em São Luís do Mará Eu vi cantador sabia Em São Luís do Mará Eu vi cantador sabia Em São Luís do Mará Eu vi cantador sabia Em São Luís do Mará Eu vi cantador sabia Tchau.